Olá, eu sou Lisa Mirella e esse é o quadro Cuide Bem do Seu Dinheiro. Nesta semana, vamos dar algumas dicas para renegociar as dívidas e sair do vermelho. Com a inflação em alta e o menor poder de compra, o número de endividados cresceu muito. O primeiro passo para quem quer organizar a vida é saber exatamente quanto deve, para quem e quanto isso representa do orçamento. Depois, é hora de procurar o credor e propor um acordo. Negocie com empenho, faça uma proposta e, se tiver dinheiro para pagar à vista, pechinche ainda mais. Ao renegociar a dívida, esteja atento de que vai conseguir pagar o combinado. É importante também pedir um documento para a empresa que acusa a quitação daquele débito. Se precisar de auxílio, a ACIRP tem um serviço que ajuda consumidores e lojistas a chegarem a um acordo. É importante também não buscar intermediários, aqueles que fazem propostas mirabolantes. Você pode perder dinheiro. É sempre legal procurar uma entidade séria, idônea. E na hora de pagar, opte pelas dívidas que têm os juros mais caros, como, por exemplo, o cartão de crédito, o cheque especial. Vale também cortar o consumo excessivo, guardar o cartão de crédito e, sempre que puder, fazer as compras à vista. Se quiser mais notícias sobre economia, acesse o portal do Diário da Região e leia também a nossa edição impressa. Até a próxima semana!